Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma gameplay do melhor PES do Playstation 3 É isso aí, é ele, PES 2013 Muitas pessoas consideram o melhor PES da história Eu não considero, eu não acho, mas muita gente considera Mas no Playstation 3 eu tenho quase certeza que ele é o melhor PES que teve Pé não, né, o PES é o que eu tenho no meu PES hoje em dia, que é o melhor que tem Mas vamos lá, vamos entrar aqui e vamos jogar uma partidinha Só para a gente dar uma olhada Primeiro mostrar aqui os modos que tem, né, tem Champions League, Libertadores, cara Champions League e Libertadores no mesmo jogo Hoje em dia a gente está com isso no FIFA Mas aqui em 2013 o PES já tinha, era muito da hora, era muito legal Mas vamos jogar uma partida normal Vamos jogar uma partida da Libertadores Vamos jogar uma partida da Libertadores, aqui Exhibition Match, dá para você entrar no mob Libertadores, aqui, bonitinho Aí tem todos os times aí, como vocês podem ver Todos os times da Libertadores daquela época Olha aí os brasileiros aqui, ó Corinthians, até o Real Madrid aqui Não, mentira, é o Real Potosí, para você que não conhece Temos Boca aqui com o Riquelme ali, vocês viram bonitinho Mas temos aí Corinthians, temos o Flamengo Temos o Fluminense, temos o Internacional Está escrito Áustria Agora que eu vi ali no nome dos times, está tudo Todo mundo está com o nome Áustria Tem algum problema no que... Tem algum problema Mas tudo bem, sem problema, depois a gente arruma esse problema Vamos aqui agora jogar com... Eu quero jogar com o Boca, porque eu quero jogar com o Riquelme Eu gosto, sou muito fã do Riquelme Vou fazer um Boca contra Flamengo aí Boca em Flamengo, Flamengo do Ronaldinho, Gaúcho E vamos dar uma olhada aqui nos times que a gente tem Vamos ver aqui Tá, manual, isso, ok, beleza Vamos ver quem mais tem aqui Mochi, Ledesma, Erwitz, Somor, caraca Schiave, Roncaglia, Orion no gol É, rapaz É, rapaz Tem alguém aqui na reserva da hora Vamos ver Ah, legal, veio já um cara completamente, né Completamente daquele jeitão mesmo, né Com o negócio mole, mole, mole É, não tem mais ninguém aqui tão bom assim Na reserva tem o Viatri O Viatri era bom de bola também Apesar que, nossa, 67 está ruim aqui A fase ruim do Viatri Mas, é, é isso aí Vai ficar esse time mesmo Mesmo que a galera ali tá Tá meio, né Meio pra baixo Mas vamos lá Eu estou jogando aqui na dificuldade mais difícil Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Superstar, tá vendo A dificuldade mais difícil E eu vou só diminuir aqui a partida Pra uns 5 minutinhos Ah, e vamos botar aqui então Pronto, ó Todo mundo veio completamente, né On fire E é isso que interessa Então, beleza Todo mundo completamente on fire E o Mbukikoff Vamos jogar isso aí Ah, e deixa eu ver o estádio que tem como escolher Estádio Escorpião Estádio Amazonas Estádio de Palenque É, não tem muito estádio Não tem nenhum estádio brasileiro Tem o Morumbi aqui E o Urbano Caldeira aí Que é o estádio dos Santos Que eu sempre esqueço o nome na hora de falar Vou voltar no Morumbi, vai Já que não tem aí a bomboneira Seria muito legal se tivesse Mas não tem a bomboneira Ou pelo menos eu não achei ali Então vamos lá Vamos direto aqui Na chuva Que a gente vai jogar Olha aí Morumbi Bonitão, né, cara Mano Pra essa época Esse jogo tem gráficos muito da hora, mano Praticamente Essa entrada É a mesma Até hoje em dia Esse negócio que eu estou falando Do túnel, né De saída Com ali Com Que tem no PES 2020, né É esse mesmo túnel, praticamente É um absurdo isso É um absurdo Mas pra você ver Como esse jogo já era bom E como os jogos de futebol Deram uma caída Muito grande Ultimamente, né, cara Tá tenso aí Os últimos, sei lá Seis anos, vai Os últimos cinco, seis anos De jogo em futebol Tá complicado A situação pra nós Mas vamos lá Tá aí Ronaldinho Gaúcho no time Rick Helme no outro É o duelo dos jogadores Pensadores E dribladores O Rick Helme Dava bem O Rick Helme Dava muito passe O Ronaldinho a mesma coisa O Ronaldinho foi melhor Né, não preciso nem Falar aqui Mas o Rick Helme Jogava a bola pra cacete Também Tá aí, ó Juan Román Rick Helme Pra você que não conhece Você que é novinho Cara, procura aí Os lances do Rick Helme Joga no YouTube aí, ó Rick Helme Skills Você vai ver que o cara Era fantástico E vamos lá Rola a bola Isso também não toca pro Rick Helme Toca pro Rick Helme já Eu quero a bola no Rick Helme Não, no Rick Helme Mas tá bom Tá bom, vamos lá Dando certo Perdi a bola Tá no mais difícil aqui Então, talvez eu perca Porque eu não sou muito bom Nesse jogo Faz tempo que eu não jogo Vamos lá, Ronaldinho Toma, Ronaldinho Aqui é Somoza Vamos lá, Ledesma Passando aqui, Ledesma Passa lá embaixo, ó Ó lá Boa, Roncaglia Vem com ela aqui Pela lateral direita Tá passando o Roncaglia Vamos lá, Roncaglia Meteu ali Bola, bosta Mas o Mochi pegou Vamos lá, Mochi Cruzamento Saiu o goleiro Felipe Pra fazer a defesa Maus tempos aí Que o Flamengo Não, mentira O Felipe era bom goleiro O Felipe era bom goleiro Tava tentando tirar sarro do Felipe O Diego Alves é melhor? É, é melhor Mas o Felipe era bom goleiro Vamos lá Ensarraldo Eu lembro desse nome Mas eu não sei falar Erwitz Vambora, Erwitz Vambora, Erwitz Vem com ela Vem com ela Dá o drible aqui no David Ó, os caras tem o David, hein Então quer dizer que a gente pode Deixar o David chutar O David pode deixar chutar Que não vai entrar bola no gol, não Vocês estão ligados, né David perde gol É o sobrenome dele Não é nem apelido É o sobrenome, hein Nasceu A família dele já sabia Que ele ia vir com o pezinho torto E não ia conseguir fazer muito gol Coitado do David Mas vamos lá Mochi, toca mais atrás ali Pra ele Juan Román Riquelme É o Juan Román Riquelme Já deixou um pra trás ali Veio o David pra cima Tava tentando driblar aqui o Riquelme Não acha espaço O David marca bem Tá vendo, né Não faz gol Mas sabe marcar Esse é o David Vamos lá Tocando mais atrás Erwitz Tocou bom ali Bola bem ali pro Sandro Silva Acho que é Sandro Silva Não lembro Boa, Rodrigues Vamos aqui Tentou Epa, porrada no Flamengo Vale Não, o juiz disse que não vale O juiz disse que é Harta Vamos lá Boa, Leonardo Moura Caraca Riquelme Com ela de novo Vou tentar dar o drible aqui do Riquelme Opa, caiu Vamos, vamos Riquelme Boa Olha o Riquelme Puxando a bola É isso Vem com ela Toca lá em cima pro Silva Boa Silva pro Mouche aqui Vamos lá Olha ali Mouche Boa pro Erwitz Abriu, bateu O Erwitz No pau Do lado de fora Primeira bola perigosa do jogo É de nós É do Boca Olha lá, mano Passou muito perto Passou muito perto Aqui na Copa Santander Libertadores E vambora Riquelme E na bola Pro Mouche aqui de volta Vamos lá Mouche Toca ali no meio Pro Sandro Silva Eu não sei se é Sandro Silva Mas Sandro Silva parece ter o nome certo, né Não é Eu acho que tipo S Silva pra mim é Sandro Silva Todo mundo se chama Sandro Silva Vambora Riquelme Veio com ela Botinelli Cara, Botinelli Botinelli também Era um que veio com Né Não, vai ser bom pra caralho Jogou porra nenhuma Vamos lá Riquelme Abriu bem Vem, vem, vem o Eliton Puxou bem Riquelme Não, puxou mal demais Eu não tô conseguindo driblar direito aqui com Riquelme Preciso reaprender a driblar nesse jogo Vamos Ronaldinho Vai lá Wagner Love Wagner Love é perigoso também Tem que cuidar Vai lá Tranquilo, tranquilo Mas não sabe passar a bola Riquelme Lá em cima Riquelme Isso aí Porvite Vamos embora Vamos embora Sandro Silva Vai Sandro Silva Corre Para de pedir bola e corre Foi bem Puxou Passa Riquelme Toca lá embaixo Vai Riquelme Entra aí Então vai Abriu Riquelme Para a batida Não, não, não Puta merda Tira a zaga Tá aí com ele Insaralde Insaralde Eu acho que é assim que se fala Eu nunca Desde Eu lembro Desde a época que eu joguei Eu não joguei no Playstation 3 O PES 2013 Eu já tava jogando FIFA nessa época Mas eu lembro que o nome desse jogador Que ele tinha antes também Ele já tinha Alguns times anteriores Ele não era da temporada nova aí do Boca Esse cara já era Já tinha passado por alguns times E eu não conseguia falar o nome dele Desde aquela época E até hoje eu não consigo, cara É muito difícil Mas vamos embora O Williams O Williams jogava bola, hein O Williams era um bom volante, cara Eu lembro dele Bom pra caceta Jogou no Inter, né No tempo Depois que saiu aqui do Flamengo Foi melhor no Flamengo Vamos lá, Riquelme Vamos lá, Riquelme Que bolinha é essa pro Riquelme Foi bem ali Leonardo Moura Boa, Riquelme Não, não Cancela Sandro Silva está Impedidinho Impedidinho Demorei pra dar o passe E toquei errado Toquei errado Toquei ali Na impedimência Impedimância Impedi alguma coisa No posição de impedimento Estava Sandro Silva Vambora Chegou ela mocha Olha o Bottinelli aí Que eu falei mal dele Já passou por um David O David Se ficar embaixo do gol Deixa ele lá Luiz Antônio Quem é esse Passou perto demais Eu nem sei Quem é esse cara Belo chute De Luiz Antônio Quase abre o placar Aqui Na Copa Santander Libertadores Roncaglia Roncaglia é bola também Joga bem Ledesma Boa bola aqui no meio Pra Ruan Roman Riquelme Boa Sandro Silva Vamos lá Deu girinho ali Ledesma Ai Passou mal Era pra ser no Sandro Silva De volta essa bola Olha no cara errado Ih Olha o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Vem pra cima Ó Meu Deus do céu Já deu a caneta Pega o Ronaldinho Isso aí Valeu Sornosa Somosa na verdade Sornosa é o de hoje em dia Somosa esse aí Williams Vamos lá Junior Cesar Junior Cesar Também era bom Eu lembro que ele tinha um metro e dois Era muito baixinho Mas ele jogava a bola pra caramba Riquelme Tá com ela Olha lá Olha lá Vai 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 O Junior Cesar É que ele é baixinho Mas ele é bom Olha eu falei Ai 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 Vamos embora Erwitz Tem que sair um gol pelo menos Nossa Deu uma porrada Erwitz Roncaglia Ronaldinho Cuida que ele já deu uma caneta Em alguém Vamos sair tocando aqui Sai tocando Quero deixar claro de novo Está na dificuldade mais difícil Então eu acho que eu estou bem por enquanto Vamos embora Cristian Rodrigues Eu acho que esse é o nome dele Porra Cristian Rodrigues Foi dar porrada no técnico adversário Ali porra Cristian Rodrigues Cabaço Vamos embora Luiz Antônio Vai Erwitz Boa Erwitz Ganhou bem aqui do Leonardo Moura Fique ao Minho Ledesminha Temos que chutar no gol Temos que chutar no gol Tá difícil aqui Virou bem pro Mochi Vamos Mochi Vamos Mochi Isso aqui Tentou dar o corte Toca lá embaixo Riquelme Vai bater Pegou na zaga Fechou bem E olha onde está o David Na lateral esquerda É que a galera não A galera fica falando pra ele David Não fica aqui na frente não Pode ir David Vai lá Não, não Pode ir David Vai tranquilo Vai tranquilo Isso E ele volta Ele sabe Ele sabe Ele é um jogador consciente Das suas habilidades Tá vendo Boa Erwitz Ah não Mais um impedimento Que burro Que triste Caraca Eu devia ter continuado A correr com o Erwitz Vamos lá Se preparando O que a gente tem que ganhar Vamos lá Arrancar a galera Ai meu Deus Olha o David Que a gente está falando tanto mal Geralmente De quem eu falo mal Eu tomo o gol É uma coisa incrível Mas vamos lá Vamos lá Somoza Tá com ela Correndo Correndo Vai, vai, vai Passa lá Passa, passa Passa, cara Passa por dentro Então vai, então vai Então vai, então vai Então vai, Mux Então vai, Mux Toca atrás Riquelme Abriu Bateu Riquelme Travado É escantejo Estamos aí já nos 90 Já no final de jogo Vamos lá Os 45 do segundo tempo Já estamos aqui nos acréscimos Lá vem ele Entrou Negueba O time do Flamengo Juan Román Riquelme Olha lá Fez a cobrança Foi horrorosa A cobrança Coitado do Riquelme Coitado do Riquelme E acabou E acabou o primeiro tempo Primeiro tempo, não Desculpa A etapa inicial A etapa normal de jogo Vamos agora ir direto Para o Extra Time O tempo extra Ou a Prorrogation Também Como é muito conhecida Aqui no Brasil Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Passar O carro Passar o carro A gente já não conseguiu Mas vamos ver se a gente consegue Pelo menos fazer um gol No Flamengo Para a gente sair com a vitória Sandro Silva De novo ali para Mux Vamos lá Mux Vamos lá Mux Para o Sandro Silva Abriu bem o Sandro Silva Vai bater Fechou bem o Wellington Fechou bem Você viu que eu dei a puxadinha de bola ali O Wellington ficou ligado Ele sabia o que eu ia fazer É um filho da mãe Deve Lementes Deve Lementes E deve ser É Perseguido por isso Vamos lá Bora lá dentro Sandro Silva Virou Bateu o Sandro Silva Por cima da gol Tá bom Tá bom A gente tá dando mais chute Tá vendo que dois times Estão escrito Áustria Deu algum problema Mas tudo bem Vamos embora Tá Áustria contra Áustria Muito legal isso aí Vamos embora Riquelme 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 Deu certo Vamos o Sandro Silva Vamos o Sandro Silva Pegou Felipe O Sandro Silva foi mal demais O passe do Riquelme Foi ruim Mas deu certo É incrível O zagueiro falhou muito ali E o Sandro Silva Nossa virou igual Né Jesus hein Sandro Silva Vamos lá Riquelme Agora você vai cobrar direito aqui Foi bem O Ledesma Cabeceou Ledesma Deixa pro cara de trás Ledesma Tentou cabecear Tava todo torto ali E fez essa bosta aí né Normal Mas aqui no meio Cuidado que tem Negueba agora hein Tem Negueba ainda não tocou na bola Mas a gente tem que ter cuidado Quando ele não toca na bola Ele é mais perigoso que quando ele toca na bola Sandro Silva Tentou o cortezinho ali Abriu bem Passou pro Ervich O Leonardo Moura Vamos lá Ayrton O Negueba Tocou na bola Ih Falei Falei Tem que tomar cuidado Quando ele não toca na bola Ele tocou na bola Você fica tranquilo Pode ficar tranquilo Fica aí Suave Agora quando ele tocou na bola Quando ele não toca na bola Aí você tem que ficar Aí você vê que o Flamengo Tá jogando direito Tá ligado Essa é a parada Mas vamos lá Estamos aí Áustria contra Áustria Vamos aqui no plano Nossa Todo mundo completamente podre Todo mundo morto Mas eu não posso tirar o Riquelme né mano Vou botar o Viatre aqui Que eu gosto do Viatre Vamos tirar aqui Sandro Silva Sandro Silva está indo muito bem Tudo bem E vamos tirar quem mais Vamos ver Bland Sivitanich Chaves Eu acho que Acho que é isso aí né A gente bota aqui o O Ribeiro no lugar do Erivic O Erivic está jogando bem né Vamos lá Vamos lá Joga cansado mesmo Só botamos ali Tiramos Sandro Silva E colocamos O É Esqueci o nome do cara agora Quem que é que eu coloquei Olha o Alza Viatre Viatre É verdade O Viatre Vamos embora Vamos embora Que daqui a pouco vem pênis Vem pênis E olha aí Roncaglia Vamos lá Roncaglia Vamos embora Correndo lá com ela Tocar ali no meio Pra ele Juan Román Riquelme Já tocou embaixo ali com o Erivic Erivic soltou no meio Pro Viatre Viatre acabou de entrar hein Olha o Moche Olha o Moche Olha o Moche Pro Viatre Vamos lá Viatre Vamos lá Viatre O Leonardo Moura está ali fechando Opa foi falta o juiz Que é isso Bateram no Viatre Opa Nossa o Ronaldinho tirou mais um Boa Somoza Vamos lá Ayrton Ayrton é bola também hein Ayrton jogava bem E pra fora Só porque eu falei Ele fez esta bosta Está completa Está aí propaganda da Kaiser Ali como vocês podem ver Ali na Da Toyota Da Samsung Todas as empresas Que não estão patrocinando A Joinville Games Então não compre Dessas empresas Por favor Só compre da Joinville Games Vamos lá Que isso Somoza Desligou Somoza Desligou Vamos lá Boa Esquiave Isso aí eu toquei No Ronaldinho Não sei porque Eu juro pra vocês Que eu olhei pra aquele jogador Que era o Ronaldinho E eu toquei nele A gente vai tomar o gol do Wagner Love Por favor não Está lá goleiro Não Renato abriu Pá Fora E é isso aí Acaba em 0x0 Esse show de horrores A gente deu mais chutes Mais chutes no gol A gente fez mais faltas A gente teve mais impedimentos A gente teve mais passes Mais pauses de bola A gente teve mais tudo Só não fez gol Só isso que faltou Vamos lá Penalidades É nóis Não é isso aí mesmo Não me interessa Todo mundo é bom aqui E agora vocês vão ver Uma coisa que Me deixa muito nervoso Que é que o sistema Desse jogo Que é de 2013 Não na verdade Esse jogo é de 2012 Saiu em 2012 Esse jogo É melhor que o sistema De pênalti Dos dois jogos Do FIFA 20 E do PES 2020 Como pode isso Eu não sei E o Felipe agarrou Com o pé A lá Vitor O meu primeiro pênalti Puta merda Aí é bravo Mas vamos lá Wagner não Não é bravo É Felipe Vamos lá Wagner Love Mas o sistema De pênalti Desses jogos É melhor Apesar de eu ter errado Porque eu sou ruim Mas o sistema De pênaltis É melhor Do que O de Ufa Fiz o gol Graças a Deus Do que o de hoje em dia Cara É tenso Ainda acho que Esse aqui ainda Não é o melhor O do Playstation 2 Ainda era melhor Do que esse Mas Vou te contar Que pior do que Tá hoje em dia Não tem como ficar Porque é Horroroso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rick Elmer Vamos lá Rick Elmer Tá lá Tá lá É uma batidinha feia A animação Tá mais bonita Hoje em dia As animações Os caras se mexem melhor O jeito que ele bate na bola O problema É o sistema mesmo Olha lá David Tá errado isso aí Tá errado isso aí Ó O jogo não é realista Esse jogo Não é realista Vamos lá Erwitz Vamos lá Erwitz É Eu acho Que o Boca Subiu No telhado É isso O que aconteceu Instalar ele Nossa Não Se o Negueba Fizer Eu vou ficar Muito triste Eu falei Não O Negueba Não vai fazer Não Já chega David Já chega Tomar gol do David Vamos lá Ledesma Enche a porrada Enche a porrada Ledesma Enche a porrada Ledesma Mostrar Austria vs Austria Aqui No PES 2013 Cara Esse jogo Que é muito da hora Recomendo vocês Se você nunca jogou Tente achar aí Pra você jogar É muito da hora É realmente o melhor jogo De futebol Do Playstation 3 E daquela geração Eu acho Cara Talvez ele seja Um competidor forte Com o FIFA 12 O FIFA 12 Também pra mim É espetacular Mas Quem sabe eu traço O gameplay do FIFA 12 Se esse vídeo for bem Se vocês gostarem A gente traz o gameplay do FIFA 12 Pra vocês depois Beleza Mas não mais é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha Maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você Não perder nenhum conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Ok Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Eles estão deixando a gente sonhar